Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque eu e o patrocinador do canal, a gente tá testando uma nova forma de vocês ajudarem e é muito fácil, é muito rápido, basta você clicar nesse primeiro link aí na descrição, você vai cair numa página minha e aí uma vez que vocês estiverem dentro da página, basta você clicar em qualquer coisa lá dentro e dessa forma vocês vão tá ajudando o canal a crescer vocês vão tá me ajudando a melhorar a qualidade dos vídeos e é isso aí, dá essa força, beleza? Então bora pro vídeo eu acho que eles nunca falam, hein? Errei a bala, não quer um salmão então lenço, vamos lá Ô louco, ô louco! Beleza, vamos try hard, dá? Não precisa jogar sério aqui nessa porra Aqui, gente, aqui Aqui, gente, boa Não te mente Ai, ai, ai Boa Isso aí, champzão Você é o champion mesmo Eu sou o champion Meu amigo Isso, teammate! Isso é muito bom! Eu sou o champion Eu sou o champion Eu sou o champion Eu sou o champion Meu amigo Meu amigo Você é o champion Double Double Keep on fighting Eu sou o champion Eu sou o champion Aêêêê! Que maravilha, hein, véi? Ô louco! e o louco e a galera leva os caras galera bom a não o cachorrito vagabundo veio o o o o o o o é louco E aí No time for me Ai Que maravilha Não tenho tempo para ter E dores Porque eu Aê Oh, delícia Quase Olha, os caras vão vir tudo por aqui, né? Beleza, o spawn vai virar para cá, ó Ai, ai Ai, ai Ô, louco Então tá, né? Então tá, né? Então tá, né? Amém Olha a merda que eu fiz, velho Mano, eu vou sair daqui porque eu tenho certeza que vai vir um cara voando aí Tem uma Uma paulada no negócio Mas vou soltar meu beacon aqui, ó Ué Segura esse jump Segura esse jump Ah, não Ah, meu ovo pra você, cara Ah Ah Ô, louco Agora, hein? Aê Delícia O Tô Ué Têm Uns Têm 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 Foi mal ultimate, não deu tempo, é mentira, deu tempo sim, eu que errei. Tô louco, então tá né, Tô louco. Vai helicóptero, caramba velho. Salvamos né. Vamos pegar mais um aqui nessa bagaça né mano. Cadê os pontos cara velho? Hum, mas tá lá embaixo ó. Com certeza. Ah não, 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 só vamos então. Pronto, é um. Caramba velho. É dois. Nossa, imagino. Ô louco cara, desinstala. Desinstala. Quer ajuda? Acho massa que a maioria das minas kills nessa partida foram só de sniper velho. Praticamente 100 kills só de sniper. 100 kills. Mano, vou enxergar como ali velho, vou enxergar metendo no louco. Segura aí teammate. Beleza, 127 barra 47. Nossa, tô jogando muito velho, o que é isso cara? Tá maluco. E aí? É isso cara velho.